A Bergo 2023, eu trago o trabalho cujo tema é Atenção às Urgências e Atendimento do Surdo pela Língua Brasileira e de Sinais Libras na temática Ergonomia, Qualidade de Vida e Sociedade de Autoria aqui de Carlos Hilton, que sou eu, Rodrigo Arcuri, Robson, da Mais Sendo Calado e Sandra Chaves, todos nós, da UF. Segundo a ONU, um bilhão de habitantes possui algum tipo de deficiência no mundo, sendo 80% vive em países ainda em desenvolvimento. No Brasil, aqui no censo de 2019, 17,2 milhões possui algum tipo de deficiência, sendo 8,4% da população com dois anos ou mais de idade, maior proporção que na região Nordeste e Centro-Oeste e maiores proporções que deficiência nos estados de Sergipe e Paraíba e menores no Distrito Federal e Mato Grosso, sendo 2,3 milhões de habitantes, no total de 1,1% da nossa população brasileira de pessoas surdas. A Constituição, no seu artigo 196, trata sobre a indiscriminação e prestação de serviços e o SUS tem o dever para dar esse acesso de acessibilidade. E o direito do surdo veio pela Lei de Libras, que é de 2002, e pelo decreto de 2005, no qual, no seu artigo 25 do decreto, trata que as empresas têm o dever de prestar atendimento, capacitação e formação profissionais em toda a rede, sendo necessário, então, que esse agente saiba a língua de sinais. Com isso, então, esse atendimento, ele requer promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação e a ergonomia, ela pode contribuir para esse bem-estar. Sendo assim, o objetivo aqui do nosso artigo é de avaliar os profissionais de saúde quanto à importância desse aprendizado de Libras para o atendimento de urgência numa UPA de 24 horas. O contexto da pesquisa trata sobre a atenção e urgência que nas saúdes, a informação à saúde, a atenção à saúde e o envolvimento bilingue desses profissionais que dá saúde em língua de sinais, dando uma conscientização para todo esse processo de acesso, a promoção a essa comunidade, a necessidade desse atendimento e a ergonomia trazendo segurança, eficácia, impacto no bem-estar desse trabalhador. O método é um método que diz tudo quantiqualitativo, do tipo descritivo e com fontes de pesquisas que dá saúde pública em artigos científicos e por meio de entrevistas com profissionais que dá saúde numa unidade da Secretaria de Saúde do município do Rio de Janeiro. Os dados foram obtidos por meios de questionário eletrônico, com 57 entrevistados. Esse questionário foi apreciado pelo Comitê de Ética, com oito perguntas e os dados que levantados foram feitos gráficos demonstrativos. Nessa etapa preliminar, fora feito um modelo de construção de um curso. Esse projeto foi submetido a um edital, aqui da Proex, e com uma abordagem que é para esse curso, o que é de método ensino aprendizado, com aulas expositivas. O curso foi dividido em módulos de apresentação. Os resultados para esses 57 entrevistados, dentro dessas oito perguntas, foram escolhidas apenas três de maior relevância. E foram expedidos 57 certificados. Aqui no gráfico 1, percebemos 84,2% que disseram que houve um aumento com a execução do curso. Aqui no gráfico 2, 77,2% que disseram que tiveram contribuição significativa com o curso. E no gráfico 3, 100% indicariam o curso para outras unidades de saúde. Pela discussão que tivemos após essa análise de dados, uma total adesão e receptividade dos profissionais de saúde. E o atendimento do surdo ainda gera um mal-estar nessas unidades. E a necessidade de intervenção que dá ergonomia para uma abordagem melhor metodológica que para esse caso. E diante das pesquisas quimilográficas, nós concluímos que há uma fragilidade ainda, como o Libras é tratado nessas organizações, e a ergonomia pode contribuir para o melhor atendimento. E ainda que vemos as limitações com a não capacitação desse profissional. E o avanço pode ser bastante significativo aplicado a uma ergonomia ao processo que de Libras. Eu agradeço a Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro. Essas são as minhas referências. Esse é o meu contato, carlosilton.id.uf.br E eu trago aqui um vídeo e uma imagem de um atendimento a um paciente surdo nessa unidade. Muito obrigado. Obrigado. Ele não é alérgico.